A eleição, mas não esquecendo que isso é uma exigência de normas, quer dizer que por favor do A ou do B, que possa isso ser prejudicado, absolutamente, ser a normalidade democrática, e graças a Deus nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo e trabalhando pelo futebol de hora. Obrigado. Obrigado.